A lua está completando três aninhos de idade Se eu pudesse dar a lua a ela eu dava a metade Uma parte das estrelas e o céu de felicidade Eu vou cantar na verdade pra essa garota linda O meu prazer de abraçá-la tranquilamente no fim E eu vou fazer para ela o que ninguém fez ainda Eu estou feliz na vida e João chamou a galera Canto pra essa criança e toda criança é sincera E futuramente o mameca quer o que a família espera Coisa que a gente vê nele, digo sinceramente Eu vou mandar o meu verso como se fosse um presente Feliz porque vejo um anjo sorrindo na minha frente Hoje no seu ambiente tá tendo até cantoria O bolo já tá na mesa, a cerveja já tá fria Que casa que tem criança, Deus visita todo dia Através de cantoria para ela eu faço prece Trouxe a minha viola, participo da quermesse Pode ela não ser a santa, lá do céu muito parece Bebida o povo oferece, Toninho chamou mais gente Pra quem gosta de cachaça, vai ter até aguardente Jesus não desceu do céu, mas tá ouvindo o repente Beba através do repente, achei a mesma importante Pois aqui na sua casa é com bolo e refrigerante De uma festa desse nível não posso ficar distante Bebida que tem bastante é na casa de Toninho Ele chamou a família, o amigo e o vizinho Se Deus não desceu do céu, mas o anjo está pertinho De ficar dela juntinho eu cheguei fazendo planos O pai convidou os primos, os amiguinhos e os manos Deus espera que essa data se repita muitos anos Tá os primos, tá os manos, a família está no lar No céu Cristo comemora, dia de comemorar E quando criança ela é, Deus abençoa o seu lar Eu não canso de pensar que o pai tá satisfeito A mãe abraçando a filha do lado esquerdo do peito Juro pra o pai e pra mãe, tô velho e do mesmo jeito O pai está satisfeito dessa filha muito bela Futuramente uma meca ou uma trilha novela E a mãe reza pedindo pra Deus abençoar ela Pra essa garota bela eu vou fazer serenata Cantar a mãe natureza, falar do rio e da mata Tava contando nos dedos para vir pra sua data A lua da cor de prata, para ela eu canto a lua Para a família presente, um lar onde ela atua Que Deus toque na beleza e a saúde continua Sua esperança futura, ninguém me dirá que não Olhando pra garota, alegra o meu coração E juro que estou feliz do jeito que os pais estão O povo da região e toda comunidade A famílias e os seus tios Todo feliz na verdade Que Deus dê a essa menina Na saúde e prosperidade Está feliz na verdade o pai e a genitora O pai vive do trabalho lá da luta e da lavoura Profetizando que ela seja a futura doutora A garota encantadora que é vista como uma flor A mãe ama muito ela, o seu pai tem muito amor Que está recebendo as graças de meu Deus o salvador Ela é linda como foi, fiquei lindo, rei do lado A sua mãe bem contente, o seu pai bem animado Que o pai que exala da filha é por Deus recompensado Está feliz do seu lado e Deus abençoando lá O anjo tocando nela que é pra Cristo eliminar E o meu mal não vai passar perto Por mais que tente passar É alegria do lado, digo a ele, digo a ela Ela é quem enfeita a casa Se der bruça na janela e não me canso de dizer Que essa garota é bela Eu peço palmas pra ela que ainda ela é neném Tem o pai, tem a mãe e a família que ela tem E no céu Deus já fez um bolo pra comemorar também Pra ela eu desejo bem toda hora e todo dia Pois essa garota bela do seu lado é alegria E o casal sem a filhinha E o casal sem a filhinha, filhinho jamais o seria É motivo de alegria a família organizada Até uísque na mesa e até cerveja gelada E o anjo tocando nela pra que seja abençoada A data comemorada ia ficar na lembrança Da menina progredir e o seu pai tem confiança Por isso quem pede a Deus que potreja essa criança Eu não lhe prometo a França Eu não lhe dou o continente Não vou prometer o mundo que a gente vê pela frente Mas vou prometer meu verso que eu posso tirar da mente Está feliz e contente essa garota querida Para vê-la bem feliz Os pais se zerem vestida Ela não é igual a Diana Mas é muito parecida A benção da concepida Recebendo e muito mais O que precisa pra ela Toninho vai sempre atrás E por isso é que é querida Pelos outros e pelos pais Seu João Gomes tudo faz Pela bisneta primeira Compra brinquedos pra ela No dia que vai a feira Finalmente ela é a alegria da Ribeira Dona Elisa companheira Sente alegria e prazer Também tá feliz da festa E não cansa de agradecer Não é bisneta de sangue Mas pra ela é pra você Ela é a noite e cê É o sol que diz cortina É a terra, é o mar, é a flor e a negrina Até Deus comemorou a data dessa menina Cantoria nordestina Cantoria nordestina A gente mostra criando Já tem bebida na mesa Tem até fava sobrando E o resto Jesus completa Naquilo que tá faltando Já tem bebida na mesa Já tem gente festejando Como se fosse o sangrão Aqui próxima a sua casa Nessa mesma ocasião Homenageando a neta De Elisa e de João Está feliz hoje seu João E toda Elisa está presente Perto da sua bisneta Feliz esse ambiente E eu sei que no próximo ano Nós vamos vir novamente Seu João está contente Agora pode nos ouvir Pra sua esposa também Tranquila me assistir E o coração de seu João Já está país Pode produzir Eu vejo o dono e sorri E é feliz quem Deus coloca Olho gordo não lhe atinge Feitiço ninguém Então coloca O ladrão não lhe assalta O diabo passa e não toma Torino sem ter fofoca Já homenagei a filha A sua mãe vendo ela Acha que é estrela que brilha Por isso é que o casal Está seguindo na trilha Falam de seu João Que brilha Que se criou nesse chão Botou água de cacimba Pisou milo no pilão E acordava quatro e meia Pra ir catar algodão Viveu nessa região Pretendo feijão ligeiro Botava ração pra o gado Muitas vezes de facheiro Hoje está na cidade Recordando o tabuleiro Já trabalhou de vaqueiro Já bebeu até cachaça Arrancou toco no mato Levou água na cabaça Uma inchada do lado do outro Seu cão de casa Ajudou a toda massa Trabalhou a vida inteira Na semana era na roça Já não sabia pra feira E a sua esposa segunda É igualmente a primeira João usava uma peixeira Pra tirar couro de reis Andou em jumento a osso Tudo isso João já fez Tirava os ovos do ninho Mas deixava um no imbeiro Plantava por cinco ou seis Foi forte na agricultura Nos trabalhos do roçado Não padeceu de ventura Por isso na sua casa Tinha bastante fartura Se criou com fava pura Feijão, anguim e cuscuz A geladeira era o pote O candeeiro era a luz Tá vivo, gordo e saudável Agradecendo a Jesus Que Deus tinha paz e luz Foi rezar lá na matriz Trabalhava como fera Cantava como um com Cris E Deus do céu abençoava Para o casal ser feliz De planta torou raiz João fez cerca Pois estaca João amassou burro travo Colocou ração pra vaca De cascavel de quatro palos Não concordava era de faca Ele cortava a farmaca A oito e cinco joal Caçava de espingarda Tava no fojo pra pré-á Saia livreiramente E sempre voltava pra cá De fojo pegou pré-á E até colocou cancela A mãe fazia um giral A mãe fazia um giral Pra colocar a panela De barro que fazia arroz Pra gombo menela Bem cedo Bem cedo ajeitava a cela No seu camalo ligeiro E ali para a cidade Voltava pra o tabuleiro A sua felicidade A sua felicidade Não trocava por dinheiro A sua felicidade Não trocava por dinheiro O jumento e a cagalha Levava para o roçado Plantava feijão e milho E também criava gado Passa o tempo Mas seu João Não esquece o seu passado Limpou muito o chão molhado Tudo isso o João fazia Comeu fanguco, tocinho Nunca teve mordomia Chegou bucha Era rajado De água De melancia Voltava de meio-dia Para pegar o almoço Bebia água de pote Tomava banho no poço Ficou velho Mas recorda Do tempo que era moço Bateu tutano de osso Bateu tutano de osso Para temperar o feijão Carregou lenha no ombro Botou água de galão E até hoje tem calos E cada palma de mão Cantava muito feijão Com o ensal no espinaço Trabalhava todo dia Sem se queixar de cansaço Igual João Gomes fazia Eu morro aqui e não faço Usou a força do braço Para poder trabalhar Criou a sua família Nunca deixou de lutar Depois que se aposentou Foi que pensou em parar Só que resolveu guardar Sua enxata jacaré Ferramenta do passado Que lutou com força e fé Agora fica lembrando Nossa vida como é O meu carne de guiné Limpou mato de enxada Brocou e arrancou todo Derrubou mato fechada Trabalhou como um escravo Lutou mas nunca fez nada A vida do anda roça e assim É legal, o cara só faz pra comer Saia de madrugada Pra cuidar da sua tenda De nove pra nove e meia Vinha pegar a merenda Para poder agradar O dono da fazenda Comprava coisas na venda Fava farinha e arroz A sua mãe preparava Tocinha e baião de dois João enchia a barriga E ia pra roça Depois Comia baião de dois De cinco pra cinco e meia Quando a junta era mais tarde Não precisava de ceia Viveria muito feliz Sem olhar pra vida alheia João tinha casa cheia Galinha que dava um quilo Ouvia a voz da cigarra E depois o cantar do grilo Não tinha grana no bolso Mas tinha feijão sim E é muito tranquilo Na sua localidade Não se afastava um dia Da sua carremetade Sem invejar do ricaço Que vivia na cidade Hoje mora na cidade Está perto de Elisa Não tem uma bandeja Não tem uma bandeja Não está aqui Quer quem lava a sua roupa Quer quem ajeita a comida Quer quem toma a camisa João antes não tinha tudo E hoje tem o que precisa Seu João é homem esperto Seu João é homem esperto Se considerando novo Tando ao lado de Elisa Vou cantar não me comor Saibam que estou apertado, que sou um pinto novo O sangue de seu João é novo, já vi a Elisa chegando Com cem reais de seu João, a coisa está me ignorando Sonhei acertando a nota e vou terminar acertando Eu vi os dois me pagando, sentei bastante alegria Esse casal fez pra mim da maneira que eu queria Foi mesmo que eu tenha ganhado um milhão na loteria Mas de Toninho eu queria o dinheiro de Toninho Traga o dinheiro da carne, de uma garrafa de vinho E se eu não acerto a onça, mas vou passar bem pertinho Toninho não traga espinho, de ti eu espero feliz Pra acabar a tristeza, para eu tirar minhas dores Já que você convidou esses nobres cantadores Eu conheço os seus valores, também sei o seu projeto Falta eu terminar a casa, comprar a teira do teto E se você dá uns cinquenta, o dinheiro hoje é comprar Ainda está incompleto tudo que estou fazendo O dinheiro que estou indo, no momento estou querendo Vindo ontem com certeza não ficarei mais sofrendo Você não está me intervendo, mas peço pra me ajudar Ajuda na hora certa E se Jesus abençoar, que às vezes um favor na hora Pode uma vida salvar Só estou indo, vem me ajudar a melhorar meu destino Eu estou pra ser despejado, minha esposa e meu menino Eu só não morri de fome, mas estou tirando o fim Toninho nunca se foi subindo, se tiver dinheiro dê Aonde é que tá Toninho, eu tô chamando você E tô esperando essa onça pra melhorar o cachimbo Toninho, cadê você? Chegue pra perto da festa Que o poeta te vendo, aí é quem manifesta E eu saio dizendo ao povo que meu grande amigo presta Você foi quem fez a festa, me chamou e eu cheguei Cantei repente, criando no tambureto E sentei, tentei acertar no verso, mas depois que eu virei No momento que cheguei, quando eu avistei Toninho Senti que uma grande estrela clareava o meu caminho Sabia que nessa festa eu não estava sozinho Tô cantando pra Toninho e o seu dinheiro eu procuro Se ele pôr na minha mão, eu pego a nota e seguro Quem mira no lugar certo, acerta até no escuro Ô dona Francisca, eu juro que pudei você no peito Tu és filha de Toninho Cidadão bem satisfeito E se a filha for com o pai, vai pagar do mesmo jeito O convite já está feito Deus ajude que ela venha Vou descobrir essa nota, vou encontrar essa senha Que eu tô mais quieta e cantando do que um fogão a lé Toninho sumiu na prêmia igual um gato ladrão Toninho não vai embora, fique nessa diversão Fique perto de Elisa e venha escutar seu irmão Ajuda esse cidadão que faz repente pesado Que canta sempre criando, isso que só diz improvisado Só sabe o peso da carga, alguém que já tem levado Tô indo bem encostado, o que você foi representa Venha escutar repente e a viola barulhenta Que o dono da festa é longe, cantador não se orienta Se não quiser dar 50, até mesmo 20 ajuda Que um ajuda no outro, faz uma ação, a ação muda E a gente supera a crise, por mais que ela esteja aguda Põe no traga ajuda, realize sonhos meus Que não possui riqueza, mora até com os plebeus Quer ajudar quem precisa, está emprestando a Deus Perto dos amigos seus, entumando o isque importado Esse daí tem dinheiro, possui no bolso um bocado É ele emprestando a Júlio e é eu que o mando emprestar Pois tu ainda é convidado para eu vir perto de mim Pra escutar a viola ajudar no meu festim Creio que você me ajuda Pra não ser tido por ruim Hoje está no festim, se quiser pode ajudar Mas eu vou parar um pouquinho e o mal que eu vou tomar Pra destampar a garganta ou acabar de tapar Não leia a Bíblia Sagrada, não liga pra oração A Deus não perde o perdão e anda sempre em coisa errada Com fofoca e com zoada Com bebida e desprazer Não pensa em atender E nem leia o testamento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Deus manda fazer o bem Só que pouca gente faz O homem sabe os sinais Mas finge que não convém Tem o que vergonha tem Mas deixa se desfazer Compra droga pra vender Fica rico e avarento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Deixar ter riqueza Deixar ter dia a missa para ir para o forró Pois quer ter riqueza só Pra luta sempre preguiça Não pensa em fazer justiça Sempre quer se promover Ganhar dinheiro e crescer Ser rico e ser avarento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Ao próximo não perdoa Se tem um pão não divide Com palavra o homem agride Pra maltratar a pessoa Quem tem uma mulher boa Quem tem uma mulher boa Mas se finge que não vê Maltrata dá desprazer Que tem homem ciumento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Esquece o necessitado Pensa sempre na riqueza Quer viver com esperteza Fazendo o negócio errado Deixando o outro atrasado Quer ver seu irmão sofrer Para se prevalecer Só anda com movimento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Deus manda se dar e nos mola Mas tem pouca gente dando Bandido hoje tem sobrando Acionando pistola O bandido tenta e rola E mata com maior prazer Fala em Deus é sem querer E a palavra vai no vento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer O seu próximo não perdoa Por mais que ele lhe peça Pois não faz uma promessa Só pensa em viver à toa Engana a sua patroa Lhe causando desprazer Pois não dá nem de comer O verdadeiro alimento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer Deus manda doar o pão E dá um prato de comida Manda salvar uma vida Para ajudar o irmão Ele manda dar perdão E o homem faz que não vê Visa dinheiro e poder Como tem rico nojento Ninguém faz 5% do que Deus manda fazer É preciso entender de matemática Entender de ciência em português Ser campeão É universo todo mês Entender Saber muito de gramática Aprendi a cantar muito Pela prática E tudo quanto eu preciso Deus me via Hoje eu bato em seu ombro Chega frio dentro da faca Do pé do seu umbigo Cantador que vier cantar comigo É preciso entender de cantor Comecei com 10 anos de idade Dedilhando a viola de madeira Cantando o que ganho na minha feira Trabalhando com toda liberdade Sou poeta que tem autoridade E na batalha eu ganho na porfia Já cantei com Antônio e Zé Maria E a Marcona agora mesmo eu digo Cantador que vier cantar comigo É preciso ser bom de cantoria No repente bati Sebastião Sebastião, Zé Cardoso, Ismael e Zé Pereira É cantando que eu ganhei a minha feira E acabei com a raça do galvão Cantador que só canta uma canção E cantador que só fala em putaria Você veio me enfrentar, irmã, já sabia Sebastião, Zé Marconde Cantando é um perigo Cantador que vier cantar comigo É preciso entender de cantoria Você pensa que é grande, mas não é De precinha derriba a sua crista Saibas, Zé que eu sou grande e repetista A vocês não pagam só café Saibas tu que Francisco agora é Um rap e um poeta que tem sabedoria Seu repente é forte e tem valia E o meu dom vou levá-lo pra o jazigo Cantador que vier cantar comigo É preciso ser bom de cantoria Sem cantar no Brasil todas as sedes Sem falar sobre a vida de Tobias Eu descrevo a história de Hegelias Sou famoso do jeito de Arquimedes Muitas vezes Batim, Chico Guedes Quantas vezes Batim, Zé Maria Bule, Bule, que é filho da Bahia E eu assusto E pior que Papa Figo Cantador que vier cantar comigo É preciso entender de cantoria Vou dizer a servão que está ouvindo Que a José é pequena e nada canta Não tem verso e nem força na garganta O pinico cantando está pedindo O meu verso perfeito está surgindo Sou poeta que tenho mais valia Vou dizer aqui nessa freguesia Sou feliz quando vem a esse abrigo Cantador que vier cantar comigo É preciso ser bom de cantoria Você morre na peia, mas não vê Você tenta cantar, mas nada canta Você tenta cantar, mas não encanta Você pensa em subir, mas vai descer Você pensa na hora pra dizer E quando vai dizer, só tutubia É igual a um cego sem teguia Não sabia o tamanho do perigo Cantador que vier cantar comigo É preciso entender de cantoria E ouvir cantando nada vale Pra ganhar é preciso muita sorte Eu sou grande, sou alto e sou bem forte Vou dizer, vou pedir que não se abale Vou pedir ao poeta que se cale Que é pequeno e não tem sabedoria O seu verso pra mim não tem valia Já o meu é melhor O meu artigo Cantador que vier cantar comigo É preciso ser bom de cantoria Eu sou cobra que ataca na espera E quando eu perco Só morro, calcanhar e toda vida Que é o morro, é pra matar E cantador que eu pego, ele já era Eu não brinco porque eu sou de Vera E a plateia em meu ouvido se confia Mas você nada canta e nada cria Você fica na estrada, mas eu sigo Cantador que vier cantar comigo É preciso saber de cantoria Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me entrega a paz, devolva o amor Não deixe o ódio evadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o senhor pode segurar na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, te peço forças pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, o meu desgosto alimentou o meu sofrimento Não tenho paz pra ser feliz, nem um homem Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus fale por mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus Quem não tem Deus pra caminhar Não tem ninguém Deus, não abro mão pra minha fé Não vou sozinho Quem sabe eu te encontre Deus no meu caminho Pra lhe dizer Deus, eu venci Tá tudo bem Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus fale por mim Muito bem Cantava tão inspirado E um dia inesperado Ele foi arrebatado Pelo gênio da floresta Bebia água na fonte Das nifas do horizonte Onde a floresta existia E depois que se saciava O ave se pedrava Abria um bico e cantava Com a maior alegria Com sua voz de cantor Abria vínculos de amor Em todos os corações As nifas mais delicadas Bonitas e perfumadas Ficavam apaixonadas O fim das suas canções Inspirava o meu poeta Se ocultava das setas Dos temíveis caçadores E depois que se saciava O ave se pedrava Abria um bico e cantava Em ramalhete de flores O aparelho E depois que se saciava O cara puro não sabia Que na floresta existia Um inimigo fatal Era um gêmeo assassino que velhava o seu hino Com a arma do destino para lhe fazer o mal Um dia ao Irapuru foi passeado um empurro Que a sorte lhe ofereceu Lá o gêmeo da traição, coberto de ambição Com uma arma na mão, felizmente apareceu Calado sem dizer nada, uma seta envenenada Disparou no peito seu Ao beijou do coração, a seta da traição E o velho rei da canção, rolou no chão e morreu Hoje naquela floresta, não se ouve mais O velho rei da canção, toda floresta enlutou-se Até o rio calou-se, o velho impô Transformou-se em túmulo de solidão Saiba o gênio traiçoeiro Que quem mata um ser esteiro Um dia morre também Crime não fica esquecido Guarda o bem no teu sentido Por mais que seja escondido Seu castigo um dia vem 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 Eu agradeço a seu vó e a família de Toninho Segurei na mão de um anjo e senti Jesus bem perto E Deus foi tirando os garranchos Que apareceu no caminho Eu agradeço a tuíno A seu jogou minha lisa Aqui eu cantei tranquilo Falei do vento e da brisa E outra vez a gente volta Que você é autuíno A seu fã e a Elisa e a Nilson Fez a filmagem Eu vi um verso de improviso Coloquei muita bagagem Pra quem sabe por onde anda Não se perde na viagem Aqui cantei com coragem Agradei a gente brava Falei do povo da roça Já falei da raça escrava Comi da cachaça boa Também provei dessa fava Creme de galinha em pau Eu recomei comi Comi e tô agradecido Eu trabalhei do seu lado E jamais me dei por vencer No caminheiro rumo certo Que é pra não andar percinho Seu vó que é meu conhecido Estou lhe agradecendo A cantiga foi primeira O Senhor está sabendo Mas que a hora chegou E pra meu lar eu vou descendo Cantei subindo e descendo Pra quem vê e fez visita Voei nas asas do vento Pra quem gosta e acredita Por trás de uma moita escura Tem uma manha bonita Cantei pra massa bonita Forsei as cordas vocais Agradei com cantoria Moço, menino e rapaz Se tivesse mais pessoas Aqui ficaria mais Coloquei materiais E lutei pra cantar feliz Peguei na mão de Jesus E me confessei na ramatriz Fiz bastante verso grande Que eu nem sei por meu fim Pra esse casal feliz Cantei com força e misté Agradei a seu João E eles a sua mulher Mas ninguém faz cantoria É quando o pessoal não quer Homem, menino e mulher Eu agradei com você Madilson foi quem gravou Que é pra botar no CD Não sei se dá pra mostrar Metade do cachê Escrevi o maçapê Agradando a seu João Também para a dona Elisa Mulher do seu coração E da festa que promovei Se você tem recordação E repedi uma poção Pra sobrar na qualidade Andei no caminho certo Fiz o que eu tinha vontade Pra sobrar na cultura E na personalidade Eu vim com boa vontade Dizer assim me convém A pra ser mina viola Parti igualmente ao trem Mas a pessoa não manda Na vontade de ninguém Você cantou muito bem E eu tentei acompanhá-lo Eu fui no mesmo rolhão Eu segui no mesmo embalo Se der pra dizer Eu digo quando não dá Eu me calmo Nós vamos provar do galo E beber caldo de feijão Muito eu quero agradecer A meu grande amigo João Do trabalho pra Do trabalho pra o trabalho Mas pra comer bem já não Eu agradeço a seu João E a Elisa A companheira João é amigo E meu primo Um cidadão de primeira Deus uniu ele e a Elisa Pra viver a vida inteira Vou dizer segunda-feira Que aqui cantei feliz Falei de João e a Elisa Mexi com sua raiz Ele fez o que podia Mas o pessoal não quis Cantei da planta a raiz E falei no caulo da planta Fim verso de qualidade Coloquei poesia santa Que a gente sempre achou Em todo lugar que canta Se eu vou na pessoa santa Dizem agora eu queria Ela é como uma deusa Que possui sabedoria Se quiser cantiga fale É só me dizer o dia Tendo João na companhia Ele é feliz cada segundo João é um conhecedor De cantoria e profundo E ter conhecido a esposa Foi coisa melhor Sou grato a cada segundo Por ser bom que tudo faz Procurei mandar pra ele Bonitos materiais Eu quero agradecê-lo Sua bondade é demais Toninho que é bom rapaz E também a dona do lar Eu quero agradecê-lo Agradeço a garotinha Que Deus vai lhe abençoar Estrela que Deus acende Ninguém consegue apagar A chagas do mundo do lar De coração agradeço A sua esposa também Que apesar que nem conheço Mas eu repente pra ela Nesse momento ofereço A Matheus eu agradeço Que é quem fez a gravação Isso vai ficar na fita Que é pra mostrar pro vovão E eu tô também Nós gravando na minha Imagina A festinha de São João Matheus eu venho gravar Feito com José Marconi Com Chico de Alecá De pronto eu lhe agradeço É Deus quem vai lhe pagar Agora vamos parar E peço pra cada ofrecer A seu João que convidou E Toninho que a festa fez Primeiro agradeço a Deus A Matheus e a vocês Ao povo sem timidez Com carinho e com amor Eu agradeço ao povo Que mora aqui no setor Acho que tem uma prova Que também sou cantador Mostrei que tem um valor E no verso peguei pesado Ruei nas asas do vento Mas caminhei com cuidado Quem vai pegar com uma fera Tem que tá pré-ocupado Falei de foice machado E de faca cortadeira Do homem que vai pra luta De inchada e roçadeira Só não sei se agradei Ao pessoal da Ribeiro Eu cantei a cachoeira O fluto do juazeiro Cantei o homem da roça E eu falei sobre o vaqueiro Pra dar um show de cultura Pra o povo do tabuê Aqui falei do roceiro Que vive a plantar maniva Falei de floresta De canar e patativa Se eu não cantei bonito Mas que fiz a tentativa Quem tá na expectativa Quem veio e ficou presente Quem veio pra ouvir você E veio escutar meu repete O rio de improviso Desceu com uma grande cheia Cantei pra todo presente O meu trabalho bem sério Já falei do palacete Describi a um império E saiba que cantoria É coisa que tem mistério Eu fiz um trabalho sério Eu vi que fui ouvido Deus me mostrou Um espaço bonito E tão colorido E quem procura O rumo encontra Por mais que esteja perto Para teu povo querido Vim pagar uma promessa Agradando a cada um Aquele que interessa Amanhã vou ver se faço Outra festa como essa Cantei bonita e depressa Cantei bonita e depressa Pra quem escuta ainda agora Doei do jeito do passo Que voa de mato a flora Pra não saber nem um dia E pra voltar não tem a hora Seu João eu digo agora Que estou muitíssimo grato Da natureza divina Aqui tirei o retrato Vim passar o meu repente Como se canta de fato Como um cantador pacato Eu não agi como um rei Toupei nas pernas Do verso Caí e me levantei Levei a carta pesada Que eu nem sei Seu quem levei Eu não me contraria E você não contraria Canto e anteimprovviso O meu companheiro trouxe Também procurei Trazer pra meu povo O verso doce Eu trouxe repente doce Que eu tiro da minha cumpruta Que é meniloque O baião de Gonzaga E de Sinuca Que não joga bem Não sabe se sair Duma Sinuca Sem ter ideia maluca Eu vou carregando troféu Cantei feliz como um anjo Na sala grande do céu Pra seu irmão e Dona Elisa Eu vou tirar o chapéu Tentei fazer meu papel Como alguém arma dispara Andei sem caminho certo Como alguém de pau de arara E quem não tem cesta de arame Faz a faxina divar E quem não tem cesta de arame E quem não tem cesta de arame E quem não tem cesta de arame